Bom dia, meu nome é Rubi, eu sou artesã, trabalho aqui na rua da praia, no quiosque. Nós temos um projeto muito bacana aqui e me agradecer também a Leal de Blanc por nos apoiar, nos auxiliar e dar continuidade ao nosso trabalho. Hoje eu vou mostrar para vocês uma partezinha do que eu faço, do meu trabalho. Então, vou começar mostrando o que eu vou fazer hoje, dando uma pequena aula dessa bolsinha, que é simples para a prática do dia a dia. Porta celular com zíper. Dentro é porta cartão, porta documento, tem umas divisãozinhas todas forradas, com alça controlável, toda revestida em viés. Para ela ficar muito bonita e elegante, eu vou mostrar hoje como se faz essa bolsinha aqui. Então, vamos lá começar, eu vou dar assim uma simples explicação, uma rápida explicação pelo molde. Tá, a gente vai ter o molde, né? Se quiser já aprender, já ficar, é começar fazendo o molde. O molde é bem simples, você vai medir, para você fazer esse corpo da bolsa aqui, frente e verso, é 15 centímetros de altura, 15 de altura, por 11 de largura. Então, você vai medir aqui, aqui, 15, 15, aí a gente vai ligar aqui, aqui em cima, na parte de cima, você mede 9, você mede 9 centímetros de altura, e você pega esse ponto, você pega esse ponto e liga aqui. Então, já está ficando o corpinho da bolsinha, aqui na pontinha, você mede 3 centímetros, ó, 3 centímetros marcado, dá uma leve arredondada, e a gente recorta e fica o corpo principal da bolsinha. Veja, o corpo principal da bolsinha. Agora, esse bolsinho de frente aqui, entendeu? Você vai medir, que é o daqui, você vai medir ele com 11 centímetros, é a mesma largura do corpo frontal, vai medir 11 centímetros aqui, né? Só que aqui é 10, ele é um bolsinho, tem que ser menor. Agora, aqui em cima, a mesma coisa, 9 centímetros. Aí, você vai riscar, né? Você vai riscar aqui. Vai interligar. Vai ligar um com o outro. E fazer a mesma coisa aqui. E de 3 centímetros, que fazer o leve arredondado. Aí, ele corta. Esse é o bolsinho da frente. E essa aqui, essa abinha, essa abinha, a gente vai fazer esse moldezinho assim, que é bem rapidinho também. Vai medir 10 centímetros por 8, né? 10 por 8. Aqui. E na partezinha de cima, você vai pegar um pontinho e colocar com 7 centímetros. Deixa os 8 aqui e traz a fita e mede 7 centímetros. Faz um pontinho. Anota aí. Faz isso. E liga também o 7 centímetros aqui no ponto do 8. Dispensando esse. Ao contrário daquele lá, que é 3, essa aqui são 4 centímetros. Você mede 4 centímetros com a fita. A fita acima é de 4 centímetros. E faz o leve arredondado. Aqui é da aba. É a sabinha aqui, da parte da frente. Então, o moldezinho já está pronto. E com esse moldezinho, você vai cortar o tecido no formato, fazer as bolsinhas, para você poder fazer as suas bolsinhas. Certo? Então, aí agora, a gente vai lá confeccionar. A bolsinha, eu já deixei ela semi pronta. Para o vídeo não ficar muito longo. E vou explicando para vocês, é muito fácil de entender. Vamos lá. Vou começar. Ah, gente. Eu esqueci de falar também. Tem os cartãozinhos, que é o porta-cartão de dentro da bolsa. A medida dele é oito, oito centímetros, assim, ó. Oito por doze. Certo? Oito por doze. Então, a gente vai começar a fazer nesse porta-cartão. Nesse porta-cartão. Só vou montar esse daqui, para vocês verem como que é. E vou... Para ver, a gente dobra sempre certinho, para ele não... Oito por doze. Oito por doze. E a gente vai pegar para montar esse porta-cartão. Não é difícil. Só vamos fazer isso. Colocar um sobre o outro. Assim, ó. Vamos fazer isso. E a gente liga aqui. Primeiro a gente... Primeiro a gente tem que prender aqui. E o outro. Vamos dar uma costura aqui embaixo. Para prender. E o outro. E o outro. E o outro. A gente a gente... A gente ajeita para o lado aqui. Só dar uma costurinha. E depois a gente... E o outro. E depois a gente fica com o viés. Esse aqui... Esse aqui não está na medida certa. Que eu cortei só para uma amostra. Para fazer... Para mostrar para vocês. A gente vai passar o viés de volta. 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 Tchau, tchau. 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 E aí, ele vai ficar assim, vai ficar dessa maneira, bonitinho, são três cartãozinhos pra essa bolsinha, três cartãozinhos. Aí, o que que a gente vai fazer? Com aquele moldezinho, a gente vai cortar o corpinho da bolsa, né? Que tá cortado aqui, o corpinho da bolsa, ó, duas vezes. Cortar duas vezes e a gente vai pegar, vai fazer um passante, vai colocar aqui nas costas, vai cortar um R1 pro corpo, só um pro corpo inteiro e um pra parte, pro bolsinho da frente. E pro pra abinha, um pra abinha, um pra abrinha, aquela manta mais fininha, pra parte da frente e pra bolsa, pra bolsa só um. Então, e aí, a gente vai fazer um passante, vamos pregar isso aqui na costurinha, pegar esse corpinho aqui na R1 e vamos fazer esse passante. Eu vou fazer esse passante agora, vou mostrar pra vocês, aqui no final, que vocês vejam que a alça também vai ser igual. dobra muito simples, dobra assim, dobra o viés, eu costumo passar o viés, mas caso vocês vejam, também pode fazer direto a alcinha. Deixa eu pegar um outro pedaço de pano, que esse aqui tá meio descrito. Coloco o viés dobrado aqui no meio, que é um acabamento bonito, esse mesmo acabamento, vai ser o acabamento da alça. Então, esse passante aqui, é onde vocês vão medir aqui, ó, 4 cm aqui e 6 cm aqui. Então, vocês vão fazer isso, ó. Dobrar aqui, 4 cm, mede 4 cm aqui, mede 6 cm aqui, ó. Prega aqui, duas costurinhas, um retrocesso pra ficar firme, e aqui só uma, que depois a gente vai passar o viés, não precisa, só pra segurar por enquanto. Tá vendo? Aí, passa nos dois, quatro e quatro, seis e seis. Aí, feito essa parte, a gente faz isso, a primeira coisa, a melhor coisa que a gente pode fazer é trabalhar com o forro. A gente vai pegar assim, ó, vai cortar o forro, cortando a bolsa, cortando os tecidos, depois que cortar a bolsinha, toda... Mesma coisa, a gente vai cortar o forro, vai cortar tudo o forro. O forro, ele é um pouco a mais que o forro tem o porta-cartão. Então, a gente vai pegar, vai trabalhar com o forro, vai trabalhar com o forro, deixar essa aqui reservada e vai trabalhar com o forro. Vamos pegar a parte do forro, que é a parte de dentro da bolsinha, né? Esse porta-cartão, a gente vai centralizar aqui, ó, e costurar. Ó, costurar aqui, costurar, arrematar, costurar. Essa parte frontal do bolso aqui, tem mais um por dentro também, que é um forrinho também, ó. A gente vai passar um viés aqui, o viés primeiro nele, e vamos colocar ele aqui. Pegar ele aqui, né? Eu costumo colocar a minha etiqueta, isso aí é opcional pra vocês, entendeu? E aí, vou passar a costura aqui, uma no meio, arrebatando assim, né? E que a gente vai fazer agora, esse forro. Então, o forro tá pronto, nós vamos colocar direito com direito, e ele vai permanecer direito com direito. Alinhar tudo certinho, ó. E vamos começar a costurinha daqui. Não de cima, que é a parte que vai ficar no zíper, ó. Vamos ligar um com o outro aqui. Costurando devagar nessas curvas, né? Pra elas me cortarem. Ó, chegou aqui também, para. Por que esse espaço aqui, essa abertura aqui dos lados? Porque aqui nós vamos colocar o zíper. Aí, depois que o zíper colocado, que a gente vai fechar essa parte. Então, aqui. E aí, o que que vai acontecer? Aí tá uma parte... Essa daqui. A gente vai trabalhar com essa parte aqui. Ó, já preguei o velcro, certo? Já preguei o velcro, já centralizei. Ó, já preguei o velcro aqui. Na abinha. Ó. Um velcro aqui, né? Na parte da bolsinha frontal. E um velcro na aba. E o que que a gente vai fazer agora? A gente vai acertar isso daqui. E vamos colocar um viés. Muito cuidado, essa parte. Essa partezinha redonda. É um pouquinho chatinho, mas... Nenhum bicho tinha de cabeça. É facinho de fazer. Deixar ele bem arredondadinho. Pronto. A gente vai passar um viés aqui, ó. E não tem experiência com viés. Viés é simples, ó. Ele faz a... O próprio viés faz a curva, ó. Só dobrar ele, só... O segredo dele é dobrar ele bem certinho. Bem juntinho. Esse é o segredo de colocar um viés. Vamos fazer isso, ó. Colocar aqui. Tá, como que o viés vira sozinho, ó. A gente faz assim, ó. Já virou, ó. Tá vendo? Aí, vamos devagar aqui. Pra costura sair bonita, tanto por fora, tanto por dentro. Tá, como que o viés virou? E aí 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 E aí